Qual a experiência que se tem com o irrigate? O mercado já conhece o irrigate, uma solução que traz diversos benefícios e, por isso, chama a atenção dos produtores, agregando qualidade e custo-benefício. Ele conquistou uma parcela do mercado que é fiel ao produto. Mas, e se pudéssemos adicionar mais uma qualidade que o sistema promove, esse cliente que você verá a seguir incluiria a felicidade? A verdade é que nós não vendemos um simples sistema de irrigação. Você pode comprar um sistema que irá trazer chuva para a lavoura e, de quebra, ainda irá receber sucesso, tranquilidade e muitos outros benefícios que só a irrigate pode oferecer. Hoje, vamos conhecer um de nossos clientes, Gilmar da Paz, que tem sua propriedade em Conqueral, Minas Gerais. Ele nos mandou um vídeo dando a sua opinião sobre o sistema. Bom dia! Vou mostrar para vocês o irrigate aqui em Coqueral, sul de Minas, fazendo a irrigação aqui do milho safrinha e o capiaçu. Resultado fantástico! Gostando muito, viu? Já há mais de um ano que eu estou com o irrigate. Estou muito satisfeito. A produção é muito boa. Graças a Deus, deu certo. Obrigado, pessoal da irrigate. Se você quer ter essa facilidade na sua lavoura, está na hora de começar a fazer chover na hora certa. Converse com um especialista clicando no link que está na descrição deste vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Até a próxima! Se você está interessado em fazer chover, a hora é agora! Toque no link que está na descrição deste vídeo e fale com um especialista no WhatsApp.